E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Marano mais uma vez e é o seguinte, olha, só pra avisar de supetão aqui Eu acredito que pelo fato de que esse MV não está sendo publicado em nenhum canal oficial do Jackson Ou do GOT7, ou da GWP, eu acho que vou precisar cortar e deixar, tipo, já falei isso aqui pra vocês, né? Eu posso deixar no máximo 15 segundos consecutivos da música oficial Então, se preparem para um react picotado Se vocês quiserem ver A gente avisa antes de dar play nesse vídeo aqui, tá? Porque provavelmente na hora que eu for editar, se eu tentar upar o react sem cortar a música original vai dar ruim O vídeo não vai ser publicado Então, só de segurança, eu vou cortar, lembrando, no máximo 15 segundos consecutivos Então, se preparem Mas, sem mais enrolas, vamos lá Muita gente falou de Joji e Jackson Wang Walking, let's go em 1, 2, 3 E eu vim aqui O JÁPARO O JÁPARO O JÁPARO O JÁPARO O JÁPARO Eu finalmente vejo você face to face It's your beauty girl, plus your frame Ih, morreu Wing Tone Ah não Meu Deus Tá apaixonado pela mulher Ah, tá explicado, Jackson Eita Ficou pistola Eita Ah, só falta me dizer aquele super herói She don't even know how to do all this shit in one day I got the moves, yeah, you got the juice, yeah, we can't get losing, go wow, wow, wow Playin' for keep sir, don't wanna waste time I pay with me, take a ride 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 I swear it in phantoms Eita 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 Eita